Eu concordo, eu acho que talvez fosse importante, Antônio, a gente pensar o seguinte, porque é a discussão que a gente tem feito muito, assim, a gente pode ler o Ilan Pappi, quer dizer, todos os pensadores, o Norman Frankenstein, o Shoma, que são pensadores judeus que são antisionistas, quer dizer, o que é que eles falam? Bom, quando o sionismo aparece, a ideia de fundar um Estado, Estado judeu, mas eu sou francês, eu sou francês, não vou sair, pessoas riam, isso nunca, demorou muito para ser consenso, e nunca foi consenso, tanto que essas pessoas que eu acabei de citar são judias e são antisionistas, o sionismo era motivo de chacota, de riso, como? Eu não vou sair daqui, eu não vou sair da Alemanha, eu sou alemão, eu sou judão, para que eu não estava? É claro que tem a Segunda Guerra Mundial que muda, que vai mudando a correlação de força interna. Os congressos sionistas são palcos de disputas, para a direita, para a esquerda, tremendos, não há consenso, não tem nenhum consenso. Agora, e o que eu acho é que o fato é que a clivagem que acontece é quando Israel passa, o Estado, olha o perigo, o Estado toma para si a representação total de um... Se é povo judeu, se não é povo judeu, porque também tem outra discussão muito forte, se é religião, se é etnia, mas vamos trabalhar no marco da questão povo, povo judeu. Povo judeu, sim. Um Estado que diz, eu represento todos os judeus. Quando eu mato, eu mato em nome de todos os judeus. Quando eu ocupo, eu ocupo em nome de todos os judeus. O que a gente vê? Uma resistência crescente, interna, que diz, não em meu nome. Nos Estados Unidos, as grandes manifestações que aconteceram foram protagonizadas por organizações judias, judaicas, anti-sionistas, milhares. Essa fissura está ali, está pulsando. Aí, mas nós precisamos reconhecer que isso não abalou ainda a hegemonia do sionismo, não. Porque, veja, a questão é, o que essas pessoas dizem? Eu não vou abrir mão da minha tradição judaica. O princípio básico que me orienta é não matarás, não roubar. Esses princípios que vão formando o pensamento filosófico de Hannah Arendt, de Walter Benjamin, desses filósofos, isso não tem nada a ver com o Estado de Israel. O Estado de Israel é uma usurpação dos princípios da judaicidade. Então, isso, obviamente, internamente, dentro de Israel tem as suas resistências, mas é muito, é pequeno. Então, eu acho que isso é importante falar, quer dizer, uma coisa é o sionismo. O nosso combate político é contra o sionismo. Haja vista que quando você é um... Como Breno Altman, por exemplo, jornalista, que é antisionista e está sendo processado. Porque diz que sionismo é uma ideologia racista e colonial. Não põe a novidade disso. A questão da instrumentalização do holocausto. Essa me parece ser a questão chave. E como que o Estado de Israel... Porque o que eu falei pra vocês, a produção da vítima absoluta. Pra que esse soldado, ele entra dentro de um dispositivo qualquer e planeja a morte de um prédio? Se você não tira em um prédio, sabe que tem famílias... Você não vai ter nenhum tipo de dor na consciência, nenhum dilema ético de matar crianças. Não. Porque é ele ou eu. Se eu não matar, ele vai me matar. Essa que é a educação. O quê? O que o holocausto ensinou? Que o mundo me odeia. O mundo me odeia. E se o mundo me odeia, eu tenho que ter sempre um lugar de reserva territorial pelo qual vou fugir. E esse território está sempre sendo ameaçado. Esse é o discurso oficial do Exército. Isso se desdobra em múltiplas camadas. Na questão pedagógica, nas escolas, de preparar as crianças para serem soldados. Esse livro que eu vou publicar, que eu entrevistei pessoas anticionistas, foram focos. Se tornaram anticionistas, quando eles contam como que eram as colônias de férias nas escolas que eles faziam, era preparar para defender a bandeira. Desde sempre a questão da guerra está presente. Então, quando ele vai para o Exército, ele está preparado para a bandeira. Porque ele já sabe. Ele está reatualizando a memória da Segunda Grande Guerra Mundial. E veja que coisa maluca que é isso. A instrumentalização chega a um ponto. E que eles falam só, exclusivamente, como se tivessem sido... Exclusivamente, os judeus e as judias tivessem sido exterminadas. Claro. Isso que me parece impressionante. Você tem cerca de 70 milhões de pessoas que foram mortas pelos nazistas, fascistas, nazistas. 6 milhões de judeus. Tem homossexuais, tem comunistas. Aí você faz um museu do holocausto que só fala dos judeus. Veja como é que você vai lapidando essa ideia da vítima absoluta. Quantos recursos você vai acionando para dizer o seguinte, o mundo me odeia. Então, essa subjetividade construída no ressentimento, ela vai matar. Vai continuar matando. E esse que foi o grande susto dos meus colaboradores de pesquisa, quando começam a reler a história, começam a ver outras fontes da história e começam a fazer o processo de conexão com as suas histórias, com as suas biografias, e entra em crise existencial. O primeiro movimento é esse. Como eu defendi esse Estado colonial? Porque o 48, quando começam a estudar os processos, como que foram organizados os massacres, foram 31 massacres, 511 pequenas cidades foram destruídas, 800 mil pessoas foram expulsas de suas casas, se tornaram refugiadas. Por isso, começam a entender, assim, como que eu pude defender? Primeiro, eu senti assim, como eu fui burro? Os caminhos para a gente conseguir... É misterioso, Antônio, porque a gente não sabe o que faz com que uma pessoa, por exemplo, que é racista, se torne antirracista. Que vá reler. Como é que vai fazer esse processo de letramento? O que é que uma pessoa sionista, de repente, fala? Eu não só não posso continuar defendendo, como vou estar junto do povo palestino. É isso, está em aberto, está em disputa. Mas o que eu vejo é isso, é um núcleo muito duro, essa discussão mesmo, de que precisamos nos defender, precisamos matar, porque senão seremos nós que seremos assassinados.